Salve, Curveiros Firmeza! Eu não poderia estar mais feliz. Estamos de Freotec FT500 no Projeto Polônia, cara. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa injeção. Eu só te peço duas coisas, o seu like e a sua inscrição, que não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso. Cara, eu tô muito ansioso. Esse carro aqui não é nem 10% que vocês veem no canal Curvão, são as histórias que eu tive com ele, tá? Então ele representa muita coisa pra mim. É o meu primeiro carro e eu pretendo ficar com ele pro resto da minha vida, tá? Antes da gente ir pra ML Racing e trocar ideia com o Nelsinho, eu vou lavar ele porque tá bem sujinho e eu também preciso trocar uma lâmpada dele, porque senão eu vou ser parado pelas autoridades do México. Partiu? Bora lá então, mano! Curveiros, se você quer acompanhar o que aconteceu com o Projeto Polônia, assiste a playlist que tá aparecendo aqui do projeto do canal. Tem vários vídeos e várias modificações feitas. E agora que eu tô a paisana, quem zoar o cabelo vai tomar pau na SP. Eu vou usar a pistola de espuma, a canhão de espuma da loja do Curva 1. O link tá na descrição do vídeo, tem pra todas as máquinas de alta pressão. Ele é enviado de fora do país direto do fornecedor, tá? Só que chega mais rápido do que você imagina. Nesse período de quarentena tá chegando em aproximadamente 30 dias. Firmeza? O preço é muito em conta, vale a pena, porque o frete é grátis pro Brasil inteiro, tá? E nesse período aí de dólar a seis reais, eu acho que vale muito a pena. Eu já fiz uma modificação nele, que é trocar o recipiente. Eu usei um recipiente menor pra usar menos shampoo, consequentemente. Com isso aqui de shampoo, olha só o que faz. E aí eu posso regular aqui, ó. Abrir um pouco mais. Muito louco, né? Olha como é que ficou o polonho aí depois da lavagem. Fiz uma lavagem bem básica, bem rápida. Não fiz interior de porta, nem interior do carro, né? E agora a gente vai ver qual lâmpada tá queimada. Vamos ver aqui. São duas lampadazinhas, eu não sei o nome delas. Mas eu tenho a de cima e a de baixo. Pisa no freio! Olha lá. As duas estão ok. Agora aqui. Solta o freio. É a de cima aqui. Entendeu? Aqui ele continua ligado. E aqui. Ela só acende quando ela pisa no freio. Então vambora trocar. Vocês podem me zoar. Mas eu nunca troquei uma lâmpada de um carro. Sempre levei no profissional qualificado para fazer isso. Então vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Vamos ver se é tão difícil assim. Tentar girar isso aqui com a mão mesmo. É, não dá. Nossa, que burro que eu tava sendo. Olha isso. Isso aqui é uma borboletinha. Tem que pegar ela assim, ó. Com a mão mesmo, véi. Nossa senhora. Tem um fiozinho aqui. Que você... Olha só, mano. Muito mais simples do que eu achava. Beleza. Então eu acho que é pra tá solto. Eu acho que é só isso aí que prende a lanterna. Não tem mais nada aqui, ó. Vamos tentar. Vamos tentar. Saiu. Ah, vamos tirar o chicote agora. Moleque. Esse é o farol do Polonha, cara. Ele é envelopado e tem um buraquinho aqui, ó. Isso aqui eu fiz antes do canal existir. Desilhas aqui. Acho que tem que puxar aqui em cima primeiro. E depois aqui. Pô, tô virando profissional já. Olha só como é que é. Tem um LED aqui. Que é da Ré. Que não é o original do carro. Esse aqui é o pisca. E esse aqui é a lâmpada que nós vamos trocar. Tem que empurrar, girar e puxar. Que da hora. Ah, olha como é que é a travinha. Aí, olha como é que é a travinha. Muito doido. Beleza, tá ok. Vamos testar? Beleza, acabei de pôr aqui. Vamos testar. Vamos testar. Beleza. Aqui tá ok. Aqui também. Aí sim. Vou montar agora a lanterna. E partiu a ML Racing. Bora. Salve, Nelsinho. E aí, beleza? Firmeza? Bom. Nelsinho, pra quem não sabe, quem faz a elétrica. Ó. É quem faz a elétrica aqui da ML Racing. Sigam o Nelsinho pra vocês acompanharem o trampo mais legal sobre instalação de elétrica. Tá aqui embaixo. Zayne. E aí, Nelsinho? Você já viu aqui o que nós recebemos? Abre aí que a gente vai fazer uma explicação bacana da FuelTech. E a gente vai conversar de como que vai ser a instalação e quando será feita a instalação no Poloing. O Nelsinho já me deu a ideia bacana de a gente usar isso daqui como painel. Então a gente vai acabar tirando o painel de instrumentos com conta giro e o velocímetro e deixar isso daqui. O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários. Quero saber de vocês. Vocês acham legal a gente fazer isso no carro? Isso aí. A gente vai fazer mais ou menos o mesmo projeto D2. Vai usar tudo. O recurso da FuelTech. O que inclui controle ativo, booster control, indicador de marcha, nível de combustível. Tudo que ela pode oferecer pra nós a gente vai usar. Olha que legal que dá pra fazer nessa FuelTech. A gente faz booster control. Que é tipo, primeira marcha andando com, por exemplo, 0.5 de pressão. Segunda marcha, 0.8. Terceira marcha, tudo que dá. Não só isso como por RPM. Por RPM também? Por RPM. Olha que legal. Então não é só por marcha. É por tempo, por RPM, por marcha. Caramba. Controle que a gente vai ter do carro, então... Controle de tração é total. Que legal. Então você vai controlar tudo. Apesar disso vai ter o controle ativo. O boost serve pra colocar o carro no chão, mas apesar do boost ainda tem o controle ativo. Aí tem o controle de tração também? Sim, controle de tração a gente vai habilitar ele no seu carro. Vai ter... Vou usar números fictícios. Até 30% de diferença da roda de tração com a de arrasto, ele atrasa a ponta. Puta, que da hora. Acima de 40 km por hora, 45 km por hora, ele começa a efetuar corte pra tentar devolver o carro pro chão. Entendi. E a pergunta que não quer calar, vai soltar fogo? Lógico. Aí sim, mano. Legal. O que são esses fiaradas tudo aqui, né? O senhor, explica pra mim, por favor. Isso aqui é a base, né? Seria o chicote que vem nela. O chicote da FT? Isso. A partir desses fios é que eu vou começar a trançar o chicote. Ah, legal. Aqui vem todos os fios da ECU. Certo. Então, vamos supor, fio de bico. Vai ser um azul desse daqui pra cada bico. Ah, é? Sim. Que legal. Então, ah, mas o chicote tá pronto. Não. Cada azul desse precisa de um positivo. Então, um fio de temperatura, um PS10, vamos supor, seria um outro fio branco. Um fio branco precisa de um positivo e um negativo. Entendi. Então, é isso a minha função. Construir o chicote a partir da base, que seria o chicote da FT. Certo. O que mais que veio aí? Isso aqui, o que que é? Isso aqui é uma câmera. Ah, capinha. Puta, que legal. Pra um carro. Mas, um carro que fica parado. No seu caso, vai ser o painel. Você não vai usar muito. Aham. O chaveirinho mais top que tem da FuelTech, na minha opinião. Olha, que legal. Um adesivo FT500, resinado. Nossa. Esse aqui é aquele que vai atrás do carro, né? É. Olha, que legal. Se você olhar meu áudio, ele é 1.8T vermelho FT500. Tudo que eu quero, ainda não tenho. Ô, vamos dar uma força pro Nelson aqui, FuelTech ERS. Vamos lá? É... Um chaveiro. Hum, legal. Um chaveirinho. Um chaveirinho com pendrive. Seria uma cordinha pra segurar o pendrive, né? Tudo FuelTech. Bacana. E aqui, o display. Aí, a própria ECU, né? E também tem aqui o suporte. O Andrezão falou... O Andrezão falou que você provavelmente não vai usar isso daqui. Não. Com certeza, não vou usar. Por quê? Porque eu não uso o conector emendado. Então, no caso desse daqui, ó. Deixa eu abrir pra você entender. Funciona? Funciona. Não vou falando, discriminando quem faça esse tipo de serviço. É que eu opto por não ter emenda. Que é o jeito mais certo de se fazer. Aqui, né? No caso desse, esse conector, o que você faz? Você tira aqui que já vem, já destacada. Você vem com o chicote. Certo. Vamos imaginar que essa daqui seria a outra ponta de chicote. Certo? Certo. Vem o termorretrátil. Que também é um termorretrátil comum, no caso desse. O meu é com cola. Você vai inserir aqui. Isso aqui é um chicote. Vamos imaginar que é o mesmo fio. Você teria que fazer isso daqui, ó. Que é a emenda que a gente sempre fala que não é pra fazer. Exatamente. Feita a emenda aqui. Ó. Emenda bem feita, beleza. Aí é estanhado isso daí? Não. Nem estanhado. Ah, é? Se você fizer a emenda do jeito que eu fiz aqui, eu te garanto que essa emenda não vai sair. Eu fiz muita força pra ela soltar. Certo. Então, o estanhado, o que que ele iria fazer? Ele iria enrijecer isso aqui. Hum. Enrijecendo com a tripidação, com a... Com a vibração do motor, ele tende a trincar. Ah, entendi. Então não é legal. É fazer o que realmente fiz aqui, mas que eu não faço. Não indico fazer também. O meu é esse aqui, ó. Diferente daquele lá, não vem o rabicho. Ele não vem o quê? Não vem o rabichinho. Ah, sim. Rabicho? É, um pedacinho de fio. Isso aqui é a hora que você abre ele. Você tem o conector. Aqui o conector, ó. Padrão original. O terminal. São os dois terminais. Vou colocar na minha mão, fica mais fácil. Certo. Conector, os dois terminais e as duas borrachas de vedação. Hum. Aí você usando a ferramenta, você tem o alicate próprio, você vai limpar essa peça direto no fio. E montar esse conector. Então vai sair o fio daqui, até na frente do carro, sem nenhuma emenda e termina direto na cabeça do bico. É o jeito mais correto de se fazer. Não que seja errada emenda. E pra mostrar que eu não tô falando besteira, ó. Dentro da caixa do FD, tem a parte que fala sobre isso. Sobre emendas. Aham. Ele não aconselha soldar. Certo. Apesar de ser comum, não aconselha soldar. A gente fez um vídeo, se caso você não assistiu, desse carrinho aqui, ó. A Saveiro GTR do Brian. Cara, olha como é que tá esse carro agora. Falta passar alguma coisa? Ou vai ficar assim? Olha isso aqui. Vocês lembram como é que tava naquele vídeo? Se você não assistiu esse vídeo, de como que tava antes, e o Nelsinho e a ML fez um trabalho muito bacana nesse carro, clica aqui em cima, ó. Tá? Mas olha como é que tá, cara. Que diferença. Então, nesse vídeo, a gente fala sobre emendas, né? O ideal é crimpagem. 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 Eu vi que também você me enviou aqui, ó, uma lista, né? Jogo e bobina e régua do Fox MSI. Pra gente fazer sequencial. Dá pra usar sua bobina? Dá. Só que continuaria por sistema de centelha perdida, usaria o cabo de vela, sem problema nenhum, tocaria normal. Só que pra gente montar tudo sequencial, eu indiquei essas bobinas, porque já é original do motor, do MSI ele já vem. Jogo de bobina com as réguas, encaixa perfeito ali certinho, tudo originalzinho. E a gente faz tudo sequencial. Entendi. Assim como os picos. Sem contar que fica mais bonito, né? Visual, eu ia falar um palavrão, né? Boa. Vamos ver o que mais que tem aqui. Sensor Bosch. Sensor Bosch, qual? Velocidade nas rodas. Tá. É o fase de ponto e Bravo T-Jet. Certo. Ele é um sensor Bosch, não é caro, vai custar em torno de uns 120 reais Bosch. Ele é um sensor que, quanto a captação de sinal, ele não dá retorno, porque ele é muito bom. Tem vários pontos de captação e tal, então dá parte de sensor de velocidade, sensor de rotação, para usar um sensor de fase, quando a gente faz em AP. Uma peça da RDX, uma peça da RDX, a gente usa ele. Já é feito para esse sensor, que no mercado hoje acredito que seja o melhor. Legal. Então eu pedi dois, que é para a roda dianteira e traseira. Sensor PS10B. PS10B é o padrão que pode ser o A ou o B, mas hoje vem de o B, que é o sensor de pressão. Ele é de 0 a 10 bar. A gente vai fazer três sensor, pressão de óleo, combustível e de Westgate, que é para acionar o boost. Certo. Que ele faz a leitura da pressão na cabeça da válvula, da Westgate. E a Westgate manda para a ECU, a ECU entende a pressão e manda o álbum. E tem aqui também sensor MT4053. Esse a RS mandou para a gente. Ah, que legal. Que é o sensor de água. Sensor de água. Que é o que é usado na FuelTech. Ele é um sensor que vai medir a temperatura da água do motor. Sim, pode ser a parte de temperatura de água, de líquido, vamos falar assim, né? Certo. Mostra ele para mim aqui, não é assim? Tirar do saquinho. Olha aí. Quem está chegando aí? Olha só. Está gostando, né? Põe ni ré aqui. Mas não faz barulho, por favor. Só não ligo a cicatriz, mano. O que você fez aí nessa mão? O guidão da moto enfiou dentro da mão. Nossa. Beleza, esse então é o sensor de água. Sensor de água. Perfeito. Vamos ver o que está faltando aqui. Sensor MT5053. É parecido com esse, só que é de temperatura de ar. Certo. Ele faz a leitura do ar admitido para fazer a correção na funda da direção. Perfeito. Então é a mesma coisa, só que em vez de medir a água, ele mediu o ar. É muito pouco a conta dele, mas o corpo em si seria isso. Perfeito. E aí tem aqui sonda Bosch LSU-42 para usar wideband. 4.2. 4.2. É a famosa wideband, a sonda para a wideband. Ele é a banda larga. Que não chegou aqui. Seria a wideband nano. Não necessariamente a nano, mas uma wideband para a gente fazer a leitura. Seria legal a nano que a gente não precisa utilizar uma entrada da injeção para a leitura analógica. Perfeito. Nós comunica via campo. Show de bola. Nelsinho, obrigado. Curveiros, vocês gostam desse papo mais técnico em relação à montagem do carro? E no caso aqui em relacionado à elétrica? Fala para mim aqui nos comentários, quero saber mais de vocês. Uma coisa interessante que o Nelsinho falou para mim, é que depois que ele faz o chicote, fica padrão melhor como se fosse de fábrica. E o bacana é que, por exemplo, eu posso tirar a FuelTech ali do Polônia. Caso eu vou ter um segundo projeto, se a gente tiver o mesmo chicote no segundo projeto, é só plugar lá, eu faço um mapa para o outro carro. Então eu uso a mesma FuelTech para vários carros, né? Até cinco. Olha isso que legal. Como eu sou um só, né? Eu ando só em um. Você não vai sair com cinco da mesma vez, mas até cinco carros você consegue usar num e seu só. Que bacana. Se caso, por exemplo, eu faça o mesmo chicote, eu posso usar uma outra FuelTech, uma mais barata, por exemplo? Na verdade é assim. Você faz um chicote para 500, você usa 500. Mas se você tiver um chicote de uma 250, você consegue usar na 500. Ah, tá. Legal. Um chicote de uma 300, até a 500 você usa. Então vamos falar assim, você instalou uma FT300 num chevette, no chevette azul lá tem uma FT300. Vou dar um exemplo. Vocês querem ver esse carro no canal? Quero ver aqui. Então vamos supor que lá tem uma 300, não tem, é uma 500. Mas vamos supor que é uma 300 e o Polônia é uma 500. Eu consigo configurar essa 500 para aceitar a ligação da 300. Aí você tira a 500 daqui, muda o mapa, ele já vai estar no mapa com todos os fios configurados como se fosse uma 300. Que legal. Entendeu? Aí isso daqui você toca aquilo lá como se fosse uma 300. Pô, caramba, que legal. Você não consegue fazer vice-versa. O chicote de uma 500 e você tocar como é que dá 300. Isso é impossível. Agora, ao contrário, essa daqui tocar as injeções para baixo, ela toca. Show de bola. Desde que seja essa plataforma, que seria o encaixe de conector padrão antigo, né? Os novos já são conectores automotivos, então já é totalmente diferente. Entendi. Show de bola, Nelsinho. Obrigado. Então eu vou trazer as peças para você amanhã e a gente já começa a montagem? Não, né? Não? Calma. Rolou. Porra, deu uma agenda e tal. A gente, eu conversei, acabei de fazer o do D2. É um projeto que a gente já lançou e tal, já está andando, tudo certinho. Tem uns carros já na frente. Acredito que em uns 30 dias, 40 dias, pelo menos. 30, 40 dias? Estou sendo otimista. Ô, Nelsinho. Sou só amigo, cara. Ô, Nelsinho. Ô, Nelsinho. Eu expliquei para os meninos da oficina, tem 11 elétricos. Eu estou com 6 em caminhando, vai faltar mais 5. Caramba, tem só 5 carros na frente do Polo, então. É, só isso. Só isso. Valeu, mano. Então assim, Curveiros, para a gente montar a injeção, então tem aí um meizinho, né? Peço para vocês terem paciência, tá? O pessoal vai perguntar, Caião, e aí? Você está com a injeção na mão, e aí? Entendam? A gente precisa seguir uma agenda. O Nelsinho está fazendo os carros, né? E assim que tiver, assim que for a hora, vamos montar. Vamos montar tudão. Vamos montar tudão. Agradecer a RS também, segundo o cliente que eles mandam para mim. A RS é muito top, né? E eu falei, melhor preço que vocês vão achar na internet. Pode pesquisar, cara. Firmeza, Curveiros, muito obrigado pela força, muito obrigado pela inscrição, pelo like, tá? Para vocês acompanharem o Nelsinho aqui embaixo e a ML Racing, tá? O link está aqui embaixo, junto com a loja da RS Performance, perfeito? E se você quer assistir como que foi o vídeo da Saveiro, clica no Nelsinho aqui, ó. E para você assistir, quando ele colocou o melhor fio terra de todos no Polônia, você vai clicar aqui, ó. Ele colocou a bateria no porta-mala do carros. Firmeza, Curveiros? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.